Jesus disse, Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não posso deixar de me perguntar, se os anjos se alegram quando nos arrependemos, eles se entristecem quando endurecemos nossos corações e fazemos o oposto? Quando rejeitamos a vontade de Deus e seu direito de governar sobre as nossas vidas, certamente não damos a eles nenhum motivo para comemorar. Preciso me perguntar, minha vida está trazendo alegria ao céu? Como os anjos têm o prazer em fazer a vontade de Deus? Eu celebro quando vejo pecadores, inclusive eu mesma, se arrependerem e abandonarem o pecado? Passe algum tempo examinando o seu próprio coração. Como os anjos do céu, você é motivada pela glória de Deus? Peça a Deus para dar a você um coração que se alegra quando a vontade dEle é feita em sua vida e na vida de outras pessoas. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Você ouviu, buscando a Deus? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.